as duas ambulâncias para o SAMU a prefeito, não é boa ambulância é melhor que o SAMU amplie os atendimentos concordam, mas o SAMU ele faz o primeiro atendimento ele faz, ele salva a vida na hora que dá a dorzinha de cabeça e outra coisa, é Renato na hora que dá a dorzinha de cabeça, qual o primeiro número que você lembra? é um alvidor meu amigo e o SAMU, ele vai com a equipe da USA, que é a equipe de AUTI ela vai com o médico ela vai com o desfibrilador a pessoa tem infarto, parou chega lá no desfibrilador, retorna a pessoa até encaminhar para a UPA e depois direcionar para o nosso hospital geral